Cristiane, tudo bom Cristiane? Eu fico com manchas vermelhas quando pego chuva e quando tomo banho com água fria, o que pode ser? Olha, é justamente a urticária aquagênica, né? Isso aí está bem documentado, muita gente sabe o que é a urticária aquagênica. A urticária aquagênica é quando a água, ela entra em contato com o seu organismo e quando ela entra em contato, ela vem ou mais fria ou mais quente, dependendo da temperatura dela. E nesse contato existe uma troca de calor, né? Ou do frio para o quente, do quente para o frio. E essa troca de calor faz com que os mastócitos, basófilos e osinófilos, que são células que contêm as substâncias vasoativas, se rompam e consequentemente causariam a urticária. É difícil, né? A urticária aquagênica é uma coisa chata, né? Imagina você vai tomar um banho de praia e vai ficar toda empolada. Mas tem como você fazer tratamento antihistamínico preventivo, né? E o seu médico alergista, ele pode lhe passar um antihistamínico preventivo para que você não se coce toda e não cause esse constrangimento. A urticária a gente precisa fazer os chamados diagnósticos diferenciais. Então, antes realmente de nós fecharmos um diagnóstico para a urticária aquagênica, que não é o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é nós falarmos em termos gerais não específicos para você. Então, antes da gente fechar o diagnóstico, certamente é mandatório você buscar a ajuda de um médico, tá bom? Para que o médico, ele possa então fazer os diagnósticos diferenciais e fechar o diagnóstico e dar o veredito final. Não sou eu aqui que vou dizer através de uma live o que fazer nesse caso, tá bom? É só realmente para que você melhore seus conhecimentos gerais. Obrigado, Cristiane. Um abraço.